O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores Quero sempre estar em Tua presença Eu consigo os Teus planos com o meu Mas prefiro como ganhar esse sempre ter Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu vou lugar a Ti Eu creio em 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 Ti E depois o Senhor me bate pra você Eu fui repetir Eu fui repetir Eu vou repetir Agora eu vou repetir Eu não vou repetir Eu vou repetir Se eu desejar Adorar, a tua presença, eu quero estar E sentir a tua presença, eu quero estar Quero sentir o meu Espírito Vamos juntos, vamos lá, a tua presença, eu quero estar Vamos nós Vamos juntos, vamos lá, a tua presença, eu quero estar Amor 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 Eu sei que estás aqui, Senhor Eu creio, Deus Posso te servir Deixar o pé Pode ser se há em mim O verdadeiro a todo amor E a honra é a Deus Eu creio, Deus Eu me desmati, Deus Eu me desmati Pra eu me sentir Que nada tem Eu creio, meu Jesus Quero te adorar Ainda tá de medo A tua força Quero te alegrar Deixar o pé Deixar o pé Deixar o pé E a vitória vem Deixar o pé Deixar o pé Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel Eu sei que tu és fiel Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel Fiel Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Fiel 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 Santo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, e nós, diga a morte de nós, e são cheios da Tua glória, ao que está acertado, é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, seja uma honra, Amém. 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 Amém.